Nesse ano, o aumento do IPTU em Tubarão será de 10,33%. A previsão do Estado é que os carnês comecem a ser entregues a partir de segunda-feira. Na Cidade Azul, o documento deve chegar até fevereiro na Casa do Contribuinte. Para aquele que quitar o tributo até o dia 10 de março, terá 20% de desconto. A partir do dia 11, haverá multa de 0,33% ao dia, podendo chegar a 20%. O parcelamento do IPTU poderá ser realizado em até 8 vezes, sem descontos. Quem não receber o documento, pode entrar em contato com a Central do Cidadão pelo telefone 3621-9800.